Pode ser colocado, segura o novo botão Aperta pra baixo, põe a primeira massa, segura a embreagem É, é que a gravata? É, é que a gravata é importante A gravata é a gravata O que é que a gravata é o que acontece? É, é o que acontece? É, é o que acontece? Pronto, viu? É isso aí Devagadinho Pronto, para, para, perca o treinário, para parar Perca o treinário, ela para Vai, 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 vai Perte o treinário, perca o treinário Aí ela para Vamos lá Você está capaz de fazer o treinário? Nossa, velho Se você pudesse Pera, rapaz, se você pudesse Pera aí, para o treinário, ela pula Nossa, velho Só que você vai ver o treinário Perto, para o treinário, para o treinário, para o treinário Perto, para o treinário Perto, para o treinário Perto, para o treinário, para o treinário, para o treinário Segura, solta, segura. Segura, segura. Segura, segura. Segura, segura. Não vai soltar o velho pra frente. Não vai levar pra frente, desigualar. Solta, não caia assim. Não vai levar pra frente. É, mas não tira perto da frente. Só senti na alto pra frente. Agora sai soltando aqui. Vai ter em cima de baixo. Vamos pegar um lateral. Vai ficar soltando aqui. Vai soltar a frente dela pro lado. Vai mais, viu. Vai ficar soltando. Vai parar de pé. Ela parou pra ele lá. Vou criar aqui um deles. Não, para isso. Se você quer que ela pare, só pra caminhar mais de novo, vai Vai pra frente, aí vai pro chão, tá? Uma gata vai pra caminhar Não precisa descontar lá, não Vai pra ele descontar, tá? Vai pra caminhar, né? Vai pra caminhar aqui, vai pra caminhar É, vai pra caminhar, ó Viu? 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 Vai pra saltar avó Viu?